Pessoal, hoje eu estou super feliz. A Lulu botou um ovo. A Lulu e o Toby estão tentando chocar, mas eles não sabem direito como chocar. Então a Jujuba está aqui ensinando como chocar um ovo. Agora é a vez da Lulu. A Lulu está fazendo direitinho. Não é, Toby? Sim. Não é, Jujuba? A Jujuba disse sim. O Toby também ajuda. Afinal, ele é um pai moderno. Legal! Uh, legal! Uh, legal! Uh, legal! Você? O que é que você? Todo mundo está reunido tentando chocar o albino. Isso mesmo, Lulu! O Toby está fazendo tudo perfeito. O Toby está fazendo tudo perfeito, não é, Jujuba? Ha, ha, ha! Gente, o ovo está rachando! Gente, que é igual! Meu bebê está aparecendo Baby, 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 baby Tomara que seja menina Para o time das meninas Vai meninas Vou tentar abrir o ovo Awww, que fofo Awww, o que fofo Awww, gente Awww, gente Fala sério Awww, awww Gente, eu descobri Uma coisa Ela é menininha Olhem que fofa E o nome dela É Lully Gente, olhem que família fofa Fala uma palavrinha Para a gente Para a gente Lully Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tudo bem Nunu, boot, coco Não diga mais nada E aaaaaa, tchau, 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 tchau Nuna, Boo Coco, não diga mais nada. Camão, Moutinho. Yay! Eu bebei, eu bebei, eu bebei! Blá, 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 blá. Ah, Nuna, Boo Coco, não diga mais nada. Ah, fica com a cobertura, totalmente impassado. Nuna, Boo Coco, não diga mais nada. Já vai comer tudo! Ah, Tuna, 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 Tuna. Ah, Tuna, Tuna. Chega! Agora eu vou mandar beijos monstruosos. Os beijos monstruosos de hoje vão para... Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto